e galera como sempre aqui na loja do mecânico super bem embalado aqui teve um trabalhão aqui pra rasgar da embalagem aqui ó lojadomecanico.com.br nota fiscal está aqui a loja do mecânico tudo direitinho embalagem plástico bolhas super bem embalado é bem organizado aqui as coisas uma trabalheira tremenda e aqui chegou aqui as mercadorias tão esperada furadeira furadeira sem fio da forte g com a super maleta dela olha aqui que charme essa furadeira com essa maleta aqui toda especial muito muito legal olha só isso carregador bateria furadeira e o kitzinho aqui que vem de brocas aqui ó o kitzinho de brocas aqui também o kitzinho rápido de broca mandril suporte de alça de cinto e aqui os manuais de operação muito bem acondicionado aqui nessa maleta muito top muito top um negocinho muito organizado aqui é forte g depois vamos fazer um review dela funcionando para mostrar a vocês o potencial e aqui é uma bolsa de ferramentas que tem um que eu comprei também da marca forte g muito bem embalado você sabe né galera essa forte g é uma marca oficial da loja do mecânico né então ela é um de altíssima qualidade mesmo se você escolher a mercadoria da forte g a pessoa não se arrepende aí ó de lona muito boa bolsa conforme a descrição no vídeo tá vendo aí tem bolsos aqui externos ó tem bolsos aqui externos alguns bolsos aqui na parte externa tem bolsos na parte interna assim ó você pedir alta e aqui tem bolsos então cheio de mercadoria Achei a bagaça de mercadoria, galera Tá vendo aí, ó Ela é um quadradão aqui, ó Aqui tem a alça de Pra você colocar nas costas, a alça A alçazinha aqui, ó Tá vendo como dá a mercadoria aqui dentro? Só enche aqui, aqui da furadeira Da outra Eu tenho uma furadeira Elétrica E eu tenho também um secador só pra dor térmica Dá pra botar aqui eles Mais algumas ferramentas Aqui tem bolsos internos também Aqui tem alguns bolsos internos Tem um, dois, três aqui Mais um aqui Dois, três Tem seis bolsos aqui dentro Seis bolsos aqui dentro Aqui tem um, dois, três Do lado E aqui tem mais um Dois, três Então tem seis dentro e seis fora Seis bolsos E aqui de lado tem mais um bolsão aqui, ó Um bolsão aqui E um bolsão aqui As do doze, doze, treze, quatorze bolsos E suas laterais E interno E mais aqui O uso aqui Que você pode usar aqui dentro, né Então tá show de bola Esses foram recebidos de hoje, galera Na área ferramenta, né Na área ferramenta Que é sempre top, né Uma digitazinha aqui Muito boa De informativos, ó Bolsa para ferramentas Tá vendo aqui Bolsa para ferramentas A furadeira zona aqui Sem fio Vamos abrir de novo ela aqui A furadeira zona sem fio Colocar a bateria dela aqui, ó Na operação A bateria, galera Vem aqui, ó Um índice de carga Você aperta aqui, ó Basicamente Ela tá com uma carinha aqui Aceitável para uso, entendeu Tá verdinha E tá quase todos os pontos preenchidos Então ainda tá Uma carguinha para uso Vamos colocar aqui Aí, ó Aí Já tá Já tá gerando Ledzinho de Coisa E a bicha já tá A todo vapor, vamo Aqui a regulagem de Intensidade Ó Regulagem de intensidade Martelete E aqui é a força de De trabalho Duas velocidades Tem um e a dois Beleza, galera Pronta para nós trabalhar Tranquilo Tranquilo É isso aí, ó Forte G Muito bonita A empunhadura é muito boa Mercadoria de boa qualidade Mandril Mandril rápido aqui, ó E é de ferro mandril, viu gente Não é de plástico, não Enfim Bicho é top Ok Aqui, ó Tá na posição furar, ó Tava na posição marteleta E aqui é a posição furar E aí, ó Aqui ela tem um certo freio Você começa devagarzinho E aumenta Tem um toque muito bom, viu Muito boa Mercadoria boa mesmo Vamos usar para testar Para poder ver qual o potencial Da Bichona aqui Ok, galera Em breve, novos vídeos aí No canal Nesses recebidos de hoje Beleza? Tamo junto Fim Ó Fim Ó Fim 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 Obrigado.